Ali estavam, comparado com junho de 2016, ou a média dos junhos dos últimos 30 anos, estavam 9 a 11 graus acima. Além disso, com ventos fortes e com umidade coletiva baixa, não há nenhuma maneira de não haver incêndios incontroláveis. Ali está tudo ardeu, e aqui também. Ele aqui vai cair, ele aqui vai cair, ele aqui vai. Nós começámos a fugir, e chegámos logo a 20-30 metros, estava um carro a arder. A floresta foi tudo. A floresta era onde a gente, na cidade, vendia-se um dinheiro ou dois, e agora? Está tudo queimado, nem eu respondo. Tenho 84 anos, não teria uma fantasia. Na aldeia, nós traçámos duas linhas, os 100 metros, e tínhamos até um objetivo de ir até aos 500 metros. O mais difícil neste processo todo, neste processo todo nosso aqui local, é a facilitação, a intermediação com as pessoas. E esse trabalho não vejo ninguém a discutir, ninguém, a nível nacional nem internacional, que é, é preciso encontrar figuras, arranjar pessoas que expliquem a outras pessoas como é que isto se faz. Porque senão, nenhum modelo que a gente esteja a fazer nesta aldeia ou noutra é replicável.